Olá a todos, hoje vou mostrar-vos aquele design que vocês viram agora antes mesmo de começar o vídeo, portanto na foto, na introdução. E portanto é um design que eu fiz agora aqui há dias e umas colegas pediram para eu mostrar como é que fiz, então vou utilizar gel paint, previamente pintei um pop, eu na unha puse uma cor nude, aqui está mais um beige, mas pronto vai dar um bocado ao mesmo, isto era só um pop que eu tinha aqui e vou utilizar. E depois, portanto vocês aplicam a cor e depois aplicam um top coat, porque a trabalhar com gel paint vocês não precisam de, como é que é dizer, o gel paint não precisa de top coat, portanto podem aplicar a cor o top coat e depois fazer o design que eu vou fazer aqui com gel paint. Então, aqui na ponta da unha, vou desenhar, assim. Então, vocês fazem aqui um, portanto não chegam até acima, fazem assim. E vou então catalisar isto, vou catalisar só 30 segundos, que é para, digamos que é uma catalisação rápida, o desenho ainda não está acabado. E portanto, catalisar 30 segundos. Portanto, vocês vão precisar de gel paint vermelho, dourado e verde, sendo que verde, 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 podem utilizar várias tonalidades de verde, fica mais bonito. Portanto, portanto, agora vou pegar noutro pincel, que é um pincel assim, portanto não é nada de especial. Vou então pegar aqui nos verdes e vou, sem misturar realmente a cor, vou-vos mostrar assim mais em detalhe. Portanto, portanto, estou a ver, eu não estou a misturar, estou a tirar aqui do meio, portanto, entre este verde claro e o verde escuro, mas não misturei bem as cores. Portanto, fica uma espécie de marmoreado, porque acho que fica mais natural, quando estamos a fazer alguns tipos de desenho, fica mais bonito. E portanto, o que vocês fazem? Olha aqui, está aqui um pedido, volta e meia, aparece. E fazem assim, umas folhas. Isto está se calhar muito longe, para aproximar mais um bocadinho, fazem só assim umas folhas. E podem adicionar um bocadinho mais escuro, ou mais claro, nos sítios onde vocês acham. Há folhas onde ponho um bocadinho mais escuro, e há outras onde ponho um bocadinho mais claro, depende. Portanto, já estão as folhinhas feitas. E agora vou fazer aqui, na parte de cima, só aqui uma coisinha, que eu não sei como é que isto se chama. Se calhar nem não me tem, deve ter. Vou fazer só assim. Portanto, está assim por enquanto. E vou catalisar agora mais 15 segundos. Isto é um design que é relativamente fácil, pelo menos eu não achei, não achei assim difícil. Portanto, a seguir, eu misturei, portanto, tenho aqui a minha palete de gel paint, vou aproximar novamente. Tenho aqui o prateado, e aquele dourado mais dourado, que é este aqui. E misturei então um bocadinho dos dois, para obter um dourado mais soft, tipo um champanhe, que é esta cor que está aqui ao lado. Que é aquela que eu utilizei no design da fotografia, e é aquele que eu vou também utilizar agora. Portanto, pego simplesmente num pincel assim fininho, e vou então pegar nesse dourado o champanhe, para fazer aqui uns contornozinhos. Deixem-me cá aproximar isto outra vez. Portanto, vou fazer aqui uns contornos. Podia ter feito com preto ou assim, mas achava que com dourado também dava outro aspecto. Portanto, por enquanto, estou a contornar, então, as folhinhas. Estes gel paint é da SB NELSE, para quem quiser saber, todos eles, aqueles que eu estou a usar agora, seja o vermelho, seja os prateados, dourado, é tudo da SB. E como podem ver, não tenho dificuldade absolutamente nenhum lá, em fazer traços um bocadinho mais grossos, traços um bocadinho mais finos. Nada mesmo dificuldade nenhuma. Portanto, vou fazer aqui um contorno. E agora, vou pegar num pincel um bocadinho mais pequeno. Vocês também podem usar um marmoreador. E eu vou aproximar um bocadinho mais isto. Portanto, como vocês podem ver, os contornos das folhinhas estão feitos. Vou então pegar num pincel assim, mais pequenino. Vocês já sabem qual é que eu uso. Já estou farta de dizer. Portanto. E vocês vão fazer aqueles... Aqueles coisinhos dos morangos. Portanto, vão desenhar. É fácil. É só mesmo para usar o pincel. Não tem nada de muito difícil. Fazem um aqui e um ali. Não precisam de ser muito precisos. Porque isto é mesmo aleatório. Se vocês não fizerem isto. A unha vai parecer... Isto vai parecer mais um... Sei lá. Um tomate, talvez. Portanto. Ouvei mesmo fazer esta parte. Que é para que isto pareça realmente um morango. Portanto, já está. E agora... Portanto, está assim. Vou então catalisar agora... Mais tempo. Portanto, o tempo que vocês acham que tem de catalisar consoante o aparelho que vocês tiverem. Eu estou a trabalhar com o Sun 3. Da Sun V. Neste momento. Também trabalho com o Sun 4. Que é... Vocês já sabem que é a minha lâmpada preferida. É a Sun 4. Mas... Em termos de propriedades, elas são iguais. Portanto, vocês... Geralmente... Da SBNLs, por exemplo. Vocês basta catalisar em um minuto. E já está. Portanto, não há mesmo nada que... Que saber... É só... Basta catalisar em um minuto. Agora, vou fazer a outra unha. Que condiz com esta aqui do morango. E para isso, vou utilizar novamente este pincel aqui. E vou, então, pegar nas duas tonalidades de verde. Novamente. Sem misturá-las todas por completo. Portanto, vou fazer aqui aquela... Tipo aquela florzinha. Não é bem a flor, mas o botão do morango. Portanto, vou desenhar aqui uma hastezinha. Vocês podem repassar por cima. Se acharem que é preciso, que eu tenho que fazer. Entretanto, se ouvirem barulho, é o meu gato. Que anda a brincar, não é? Para variar. E então, desenham assim. Tipo umas... É tipo umas pétalas. Mas em verde. Usam as cores misturadas. Como eu disse há bocado. Assim, não totalmente misturadas. Mas assim, tipo marmoriadas. Eu faço só três. Portanto. E vocês podem fazer isto de forma aleatória. Porque a natureza é mesmo assim. Nada é muito... Muito certo. E portanto, podem fazer isto idealmente da maneira que vocês quiserem. Não precisa isto de estar assim muito certinho. Pronto. Esta parte já está. Vou catalisar só dez segundos. Porque ainda vou pôr aqui mais qualquer coisita. E então, vou pegar então naquele pincel pequenino com o qual eu estava a trabalhar ainda há pouco. Aquele mais pequenino que eu vos mostrei. E vou só colocar aqui um bocadinho do dourado, aqui nesta parte entre as pétalas. E dar um toque de dourado, aqui por cima da haste, aqui também. Vou colocar aqui algumas partes para iluminar o dedo do design. E vou catalisar novamente. E desta vez vou catalisar então normalmente um minuto. Aqui vou só catalisar trinta segundos para o vídeo chegar. Mas supostamente é melhor catalisar um minuto. E entretanto vou limpar aqui o material. Enquanto catalisa. Arrumar aqui o paleto. E mostrar-vos o resultado. Portanto, agora já está tudo catalisado. Como vocês podem ver. Não é um design muito simples. Eu demorei... Ora, deixem-me olhar para a câmera. Demorei à volta de uns 13 minutos. A catalisação incluída. A fazer isto. Por isso é que eu não queria parar o vídeo. Para vocês terem uma noção real daquilo que demora a fazer. Portanto, é um design super simples. E fica muito giz nas unhas. Pronto. Espero que vocês tenham gostado. E beijinhos. Até ao próximo vídeo. Tchau.